Esse país não é socialista, esse país não é comunista, esse país é cristão majoritariamente. Pais de católicos, de evangélicos, de espíritas, né? Então nós temos que entender isso. E essa eleição agora, me permita, bicho, ela é mais importante do que a primeira com Jair Bolsonaro. Porque uma casa se constrói pelo alicerce, não é pelas paredes nem pelo telhado. O Brasil é telhado. Nós mudamos o telhado. Agora nós temos que fazer boas câmaras de vereadores. Eu quero fazer um pedido a você. Você é cristão. Você é conservador. Você viu impeachment. Você torceu. Você orou. Você apoia o presidente Bolsonaro. Você foi para a rua ajudar a elegê-lo. E agora? Você não pode votar em vereador de partido de esquerda. Vou explicar a você por quê. É uma boa pessoa e é seu amigo, não é? Ou até seu parente. Mas o partido dele não é parente seu. Quando você votar nesse partido, você está colocando um tijolo no muro que eles estão tentando reconstruir para voltar ao poder. Sei que a maioria de vocês que estão me ouvindo, vocês querem essa esquerda comunista de volta ao poder? Não quer não? Não. Então, como é que você vai votar num prefeito que em 22 vai fazer campanha contra uma pessoa conservadora, que seja Jair Bolsonaro, que seja quem for? Você vai votar num partido que em 22 vai fazer campanha para o Dória. Então, você está fortalecendo. Porque todos eles são comunistas. Fernando Henrique, o ícone, o emprumado tucano do PSDB, é ateu. Ele é ateu. Você vai colocar um tijolo? Você vai eleger esse prefeito que fechou sua igreja? Que tirou de você a oportunidade de ir para o culto? Que prendeu o padre da sua paróquia porque estava fazendo uma missa online? Prender o padre? Por quê? Por quê? Quebrou o comércio? Quebrou o salão da sua mãe? Quebrou a empresinha de ônibus do seu pai? Quebrou sua padaria? Seu salão de beleza? Você vai repetir? Então, o seguinte é um conselho a você. Eu sou conservador e eu sou um homem depurado. Você acabou de me ouvir dizer, eu sou um cara que viajei esse país dessatanizando Lula. Quem satanizou foi o Bispo Macedo. E eu dessatanizei? E depois, com aquela carinha boa, até o Bispo Macedo se convenceu que ele era bonzinho. Eles estavam nos usando. Mas agora todos nós sabemos. A rede social chegou, a internet chegou. Agora é um Big Brother, todo mundo sabe quem é quem. Agora não engana mais, estou certo? Agora acabou. O dia de engano acabou. Você vai votar, meu irmão? Estou perguntando. Tem pastor que é de esquerda, pastor que é socialista, não acreditam nisso. Porque quem conhece a Bíblia não cai nessa conversa mais. Ou tu é uma coisa, ou tu é outra. Ou seja, você está depurado já. Então eu apelo você, você que me segue nas redes sociais, você que vai lá em toda a minha publicação, escolha alguém conservador. Não é conservador de agora, não. Você conhece já. E agora está cheio de conservador. Nossa, essa eleição, parece que Bolsonaro teve 200 milhões de votos. Agora todo mundo votou em Bolsonaro. Eu fico vendo, no meu estado tem coisa descarada de ver. Candidato a prefeito dizendo, vestindo camisa que, rapaz, eu vi você chamar Bolsonaro de imbecil. Porque sei o que eu estava lá? Então não se deixe enganar. A Bíblia diz, cuidado para que ninguém vos venha enredar. Sabe o que é essa palavra? Sabe o que é enredar? Enredar é apanhar na rede. O peixe cai na rede porque não enxerga a malha. Tem até um partido rede aí, né? De uma crente e tal. Cuidado para que ninguém vos venha enredar. Cuidado para você não cair na rede. Para você não cair na malha. O importante não é a pessoa. O importante é o partido. É o procedimento. É o que eles creem. O que nós não acreditamos. Você é crente? Então você é fascista. Você crê em Jesus? Você é fascista. Você é anti-aborto? Então você é fascista. Você é contra a escola com o partido? Você é fascista. Você é contra a ideologia de gênero? Você é fascista. Você ora pelo presidente Bolsonaro aí que tu é fascista mesmo.